Olá, boa tarde pessoal, boa noite, 19 horas já em Brasília, 19 horas, para respeitar o tempo a gente vai começar o painel. Vamos começar o nosso painel com um minuto de atraso, mas dentro ainda do limite. Bem-vindos, a gente vai falar hoje, nesse momento aqui, sobre blockchain, uma das tecnologias mais revolucionárias e disruptivas que a gente tem discutido e estudado ultimamente. Eu tenho três especialistas aqui que vão se apresentar rapidamente antes de começar o nosso bate-papo. E a ideia é abrir um pouco a mente sobre as aplicações de blockchain que não são apenas limitadas a criptomoedas. Tem muita coisa que dá para resolver com tecnologia de blockchain. Então eu vou começar aqui prestigiando o meu lado esquerdo. que o Luiz vai se apresentar. Temos dois Luizes aqui e temos o Edilson também. Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Gustavo. Eu trabalho no Banco Votorantim há 12 anos e semana passada eu saí, eu estava na área de inovação do banco, trabalhando especificamente com blockchain. E a semana passada eu saí de lá justamente para seguir o meu sonho e começar a minha startup e tudo mais, né? Um pouco da minha trajetória, o que eu fiz lá no Banco Votorantim. Eu sempre trabalhei com sistemas contábeis, tá? Então eu acho que um dos focos aí do blockchain também, um dos impulsionadores do blockchain realmente foi a contabilidade. Eu tinha uma equipe lá de mais ou menos umas 30 pessoas. quando eu comecei a entender o que era a blockchain, uma das primeiras figuras que eu vi no blockchain, acho que foi o Edilson, no Blockchain Academy lá, um dos primeiros figuras a me introduzir nesse mundo do blockchain. E aí eu não parei mais, né? Fomos viajar para tudo que é canto, rodamos o mundo aí, entendendo o que é blockchain, como funciona e tudo mais. E como que eu podia aplicar isso daqui, não só como bitcoin, como criptomoeda, como que eu podia aplicar isso dentro do Banco Votorantim. Eu me... Depois de muito tempo de estudo, depois de alguns estudos e tudo mais, eu entrei também para o grupo de trabalho de blockchain dentro da Febraban, onde todos os bancos estavam estudando, isso aí já faz mais de dois anos, todos os bancos estudando um pouco sobre o blockchain, o que que é, como que funciona. No final do ano passado, no meio do ano passado, na CIAB, nós apresentamos o primeiro protótipo do blockchain funcionando com todas as instituições financeiras. Lá a gente utilizou, a gente fez teste com duas plataformas, né? O R3 Corda e o Hyperledger. Então eu participei do grupo de desenvolvimento com todo mundo lá. Esse ano a gente estava com uma agenda super interessante também para começar a trabalhar com o PIR de pagamento ponto a ponto, então transferir DOC e TED, começar a trabalhar com o blockchain em cima do DOC e TED, acho que para resumir um pouco. Estava com um projeto de onboarding digital também para a gente começar a trabalhar, então assim, todas as iniciativas aqui da Febraban e também um projeto para a gente tentar regularizar, colocar o gravame dentro do blockchain, tá? Então nós estamos, a gente estava com esse cronograma, mas no começo desse ano eu resolvi começar a trabalhar com startup, eu já trabalho com a, numa Venture Capital, a Kik Ventures há mais de dois anos, fazendo investimento em startups, nós já temos mais de 70 startups investidas, e agora eu parti para esse mundo, né? Então eu comecei a estudar bastante a parte de trade, criptomoedas e inteligência artificial em cima disso, né? Então agora eu estou começando a fazer uns estudos para a gente trabalhar em cima de mesa de criptomoedas com inteligência artificial, bots, machine learning e tudo mais, tá? Então esse que é o futuro aqui que eu pretendo falar um pouquinho para vocês. Olá, boa tarde, meu nome é Luiz Rashish, eu trabalho no Instituto Ventura, sou gerente executivo hoje lá. Brevemente sobre a minha carreira, sobre o meu passado, aí eu tenho 20 anos de carreira, os 10 primeiros anos eu trabalhei na indústria de smart cards, numa das maiores fabricantes de smart cards para telefones celulares e cartões de crédito, crédito débito, e depois desses 10 anos na indústria, eu acabei voltando para o Brasil, eu passei 10 anos no exterior, na França, trabalhando com smart cards, e depois desses 10 anos eu voltei ao Brasil e comecei a trabalhar com desenvolvimento de software mais voltado para web e dispositivos móveis no Instituto Venturos. e eu estou lá desde então, e em 2015, final de 2015, começo de 2016, nós montamos uma área de inovação dentro do Venturos e um dos temas a ser estudado era o blockchain. E desde então a gente vem se aprofundando no assunto, fazendo alguns MVPs, alguns protótipos para serem apresentados aos nossos clientes, em feiras, em palestras, e esse ano, 2018, a gente quer se aprofundar mais nisso e aumentar a equipe de inovação para realmente a gente ter uma maior atratividade, que a gente vê que o blockchain hoje é o assunto do momento. Bom, boa tarde, meu nome é Edilson, eu sou fundador da Original My. A Original My é a primeira empresa brasileira a utilizar a blockchain como protocolo. Ela foi lançada em 2015, fazendo a certificação de documentos digitais em blockchain. E hoje, a plataforma se expandiu, ela faz tanto validação de identidade e emissão de identidades baseadas em blockchain, assinatura de contratos e o registro de autenticidade de documentos. Eu sou cientista computacional, especialista em segurança da informação e infraestrutura, trabalho com isso há mais de 20 anos, e desde 2011 eu comecei a fazer um pouquinho de mineração de Bitcoin, voltei em 2013 trabalhando diretamente com a moeda, em 2014 eu comecei a desenvolver a plataforma, em 2015 ela foi lançada. Da minha história, eu praticamente introduzi o assunto de blockchain aqui no Brasil e pude colaborar tanto com o governo, políticos, todas as grandes instituições, reguladores, todas as companhias que hoje falam de blockchain. Posso dizer que eu tenho um dedo lá dentro porque a gente conseguiu auxiliar muito o mercado brasileiro a expandir. E é muito bom que o mercado venha crescendo, é muito bom que isso se desenvolva. Eu estive na Coreia na última semana, o Brasil deve estar de 5 a 10 anos atrás do que a Ásia está desenvolvendo em relação a blockchain e criptomoedas. A gente precisa de mais startups, a gente precisa de mais projetos, e a nossa ideia é justamente desenvolver o mercado e trazer essa história do blockchain e criptomoedas para todo o mercado de uma maneira simples e mostrar que é fácil utilizar e trazer o pessoal para dentro. É isso aí. Edilson, vou começar por você então. Você falou desde 2011 que está minerando, né? Não estou minerando, eu minerei em 2011. Ah, melhorou um pouco lá, mas a primeira experiência foi em 2011, né? Foi. E a primeira pergunta é, muita gente tem dúvida, tirando criptomoedas, quais seriam as principais aplicações que você entende hoje para blockchain, poderiam resolver problemas, seja em saúde, qualquer área? Quais são os seus pontos de vista com relação a isso? Governança, voto, identidade, registro de autenticidade, qualquer local onde você tem um intermediário de confiança, onde você delega confiança para um cara fazer alguma coisa e falar se aquilo está certo ou está errado, você pode delegar isso em uma plataforma em blockchain. Então, você usa a blockchain para eliminar o intermediário e conseguir ganhar confiança de alguma maneira através da rede, através do consenso da rede. Então, todos os usos onde você tem um intermediário, muito provavelmente esse intermediário pode ser substituído por alguma tecnologia baseada em blockchain. A gente estava debatendo no outro palco agora há pouco exatamente isso. Enquanto leis ficam muito restritas a... Ah, por que eu vou legalizar o Uber ou não, etc., o modelo do Uber está ultrapassado, porque tem um mediador e você quer eliminar com o blockchain o mediador, correto? Queria ouvir a opinião do Luiz também aí, dos dois Luizes aqui, na verdade, da minha esquerda. Essas aplicações, realmente a gente sabe que o blockchain pode usar o poder da rede para certificar transações de qualquer espécie. Como é que vocês veem as aplicações reais que você já se desenvolveu? Eu queria complementar no que o Edilson falou, que está totalmente correto, ainda mais a questão da Coreia, está muitos anos à frente do Brasil, mas aplicações da área médica, como registros médicos, prontuários, receitas, isso também pode ser tudo colocado dentro do blockchain para que não existam fraudes. Nós temos hoje um problema muito grande também de receitas, atestados médicos que são fraudados, que são reutilizados por várias vezes, e o blockchain poderia estar sendo usado para isso, de alguma forma, vai muito de encontro com o que ele falou. E outras aplicações em diversas áreas. A área médica é uma das que tem bastante espaço para se estudar e se utilizar o blockchain. Antes de passar para o Luiz, você falou de área médica, legal. Você falou de voto, eleição também. Então, a gente está prestes a ter uma nova eleição esse ano importante para caramba aí. E sempre tem aquela dúvida se as urnas são confiáveis ou não. Eu até queria discussão e tudo mais, mas o blockchain poderia ser mais confiável ainda de você ter toda a rede certificando. Claro, por favor. Bem rapidamente. O OriginalMai desenvolveu, junto com o ITS do Rio de Janeiro e lançou no início desse ano, uma plataforma chamada Mudamos. E essa plataforma Mudamos é para que a população possa assinar projetos de lei de iniciativa popular como ficha limpa de uns anos atrás e que esse projeto de lei possa ser votado pelo Congresso. De qualquer forma, assim, já existem no Brasil, estão rodando e elas devem ser aprimoradas. A eleição no Brasil, ela tem um caso específico onde o blockchain talvez encontre um obstáculo, que é o voto secreto. Quando você fala em blockchain, você fala de transparência absoluta e registro de todos os atos, sabendo quem fez o que, quando e onde. E o voto secreto, ele é justamente para proteger quem se sabe, principalmente lá de alguns lugares do Brasil, ainda tem aquele cronelismo. Então, imagina os caras controlando em quem você votou, tendo acesso a essa informação. Já existem tecnologias onde você desconecta o voto de quem votou. Já existem. Mas precisa andar um pouquinho mais para que ela possa vir para o blockchain e possa ser utilizada em eleições. Tá perfeito. Queria deixar o Luiz falar um pouquinho também. Vamos lá. Só dando uma opinião de quem estava dentro do banco e olhando essa tecnologia passar. E essa ansiedade de fazer a coisa acontecer. Qual que é a minha visão? Dentro de bancos, tudo que a gente está falando de novas tecnologias, de você começar a trabalhar com pagamentos ponto a ponto, você começar a trabalhar, você começar a disruptar esse tipo de serviços, então de cartórios, tudo. Na minha visão, ainda está alguns anos longe disso daí acontecer. O que hoje estou vendo dessa tecnologia? O que já passou e o que a gente está vivendo agora? Criptomoeda já é uma realidade. Todo mundo, tem muita gente já utilizando. Já é uma realidade. Eu acho que o próximo estágio que já está começando a se consolidar são realmente as exchanges, os ICOs, várias empresas abrindo capital, abrindo capital com o ICO. Então, eu acho que essa é a onda do momento e por isso que eu resolvi embarcar nessa onda do momento. A gente começar a trabalhar com câmbio de criptomoeda, você trabalhar com mesa de operações com criptomoeda, fazer uma disrupção grande no mercado de bolsa, mercado de balcão. Eu acho que esse é o momento que a gente está aqui agora. E com certeza, os próximos momentos, quais são? Pagamentos. Eu acho que eu vejo bastante cartório, votação, tudo. Mas eu ainda vejo alguns anos, não sei se lá na Coreia, o Edilson já deve ter visto isso aí já funcionando em alguns lugares. Agora, para mim, aqui na minha visão, aqui no Brasil, a gente principalmente, estando dentro da Febraban, estando dentro do sistema financeiro, eu estou vendo isso aqui ainda a longo prazo. Uma disrupção a longo prazo. Estou falando há uns dois, três anos à frente ainda. Para a gente começar a ter alguma solução já rodando em blockchain. Para vocês três aqui como especialistas, até para orientar, aqueles que não investem em bitcoins ainda, tem algum momento bom de entrada? Como que eu sei se está caro ou barato? Como eu sei se vai continuar subindo ainda, se vai estourar uma bolha, vai despencar o preço? O que vocês recomendam para quem não investe em bitcoin e gostaria de investir? Vamos lá. Eu, apesar de treinar bitcoin e todas as outras criptomoedas, eu tenho uma aversão a risco. Eu acho que por isso que eu estou começando a montar um banco de dados com todas as variáveis que tem. Então, assim, o meu trabalho justamente é tentar minimizar o risco para traders de bitcoin. Porque eu sou totalmente averso a risco. Eu realmente acredito no gráfico do hype de todas as bolhas que tem. Eu acho que a gente está passando realmente por uma grande bolha, uma grande hype. e a gente está começando a entrar aonde eu queria, o momento que eu queria. Que é, subiu excessivamente o valor do bitcoin. Ele caiu, está caindo. E agora eu ia chegar a saber qual que vai ser o fundo do poço disso daí. Ninguém sabe, assim, eu não consigo falar para você, compra agora, vende agora. Não consigo falar. Isso aqui é uma, se eu falar, especulação pura. Eu acho que tudo que a gente está vendo hoje é especulação. Mas, sinceramente, eu acho que seguindo todos os gráficos, todas as regras de hype, regras de bolha, seguindo toda a curva normal disso daqui, agora vai chegar num fundo e vai começar a subir gradativamente e de forma mais consistente. E não só o bitcoin. Eu acho que todas as outras criptomoedas vão começar a seguir essa tendência. Você vai ter uma normalização, depois que cair vai ter essa normalização. E é justamente isso daí que eu estou começando. Essa é a onda que eu quero surfar. A onda da estabilidade das criptomoedas. Onde eu consigo ter um banco de dados com todas as informações de mineração, todas as notícias que estão trazendo. Bot analisando notícias, fazendo análise preditiva das notícias para ver o impacto. Fazendo correlação entre moedas para saber o quanto o bitcoin impacta nas outras moedas que você está trazendo. Fazendo análises de arbitragem entre moedas. Então, tudo isso você consegue fazer com um banco de dados grande, um banco de dados com todas as informações. Então, eu acho que essa é a minha ideia, que eu estou começando a trabalhar com a minha startup. Você ter uma base bem consistente, você trabalhar com analytics, big data, você trabalhar com machine learning em cima disso, para você conseguir achar padrões que deem maior segurança para os investidores. Então, a hora que você vai começar a investir em bitcoin, você precisa ter... É um pouco diferente de você investir em uma bolsa normal, no qual você tem apenas análise gráfica. Você normalmente faz uma análise gráfica, tendência de subida, tendência de queda. No bitcoin é totalmente diferente. Você tem muitas outras variáveis que impactam diretamente no valor de uma moeda. Então, você tem valores de mineração, você tem o custo de mineração, se está mais baixo de um lugar, se está mais baixo do outro. Os mineradores viram isso daqui. Você tem market makers, que no mercado a gente chama como baleias, que fazem... que tem grandes volumes no mercado, grandes volumes de bitcoin, que fazem realmente uma oscilação muito grande no mercado. Então, o que eu estou tentando fazer com esse meu projeto? É justamente mapear todas essas ideias, todas essas variáveis, todos esses indicadores que possam impactar para tentar minimizar o risco de um investimento em bitcoin ou em qualquer outro criptoativo. Estou fazendo um parênteses antes de passar para o Edilson. Ainda ontem eu estava vendo algumas outras moedas interessantes e a própria Kodak, uma empresa de mais de 130 anos de existência, está lançando a Kodak Coin para ver se ela se reergue das cinzas aí, para ajudar os fotógrafos a colocarem direitos autorais nas fotos. E no caminho para cá, hoje, uma notícia me chamou a atenção, que era da Jesus Coin. Foi uma brincadeira, uma brincadeira que alguns amigos fizeram e lançaram essa moeda de verdade, mas era só uma brincadeira, não era para ninguém comprar. Só que teve tanto impacto que a moeda explodiu. Muita gente interessada nisso. Então, também tem esse lado que... Jaceira, Jesus Cristo, virou Jesus Coin. Estamos ainda em um período meio cinzento do blockchain, né? Com essa aí, Buenos Aires vai virar Maradona Coin também, deve ter. Eu queria só emendar para esse assunto ainda, com relação ao Bitcoin, e aí pegando o ganho de prejuço. Além de tudo o que foi colocado pelo Luiz, você acha que da mesma forma que surgiu de forma meio misteriosa, o fundador, porque começou para ir mais para o mercado ilícito do que para o mercado legal. Há algum risco do Bitcoin, por exemplo, desaparecer do nada e virar pó, como uma opção, por exemplo, no mercado acionário? Bom, só complementando a primeira parte sobre o investimento, investir em criptomoedas é o investimento mais arriscado que existe. Quem investe em criptomoedas é um investimento tão agressivo que ele faz o cara que opera na mesa com opções na bolsa parecer um bebê chorão. Criança, tá? É extremamente agressivo. Você pode ganhar muito, mas você pode perder tudo. Então, tenham isso em mente na hora de investir em criptomoedas. O risco é real. Acho que o segundo disclaimer que eu deixo é nunca deixem suas criptomoedas nas exchanges. Deixar suas criptomoedas nas exchanges. As exchanges são os principais pontos vulneráveis de hacking, vazamento e roubo. Ninguém vem roubar o seu Bitcoin que está na sua wallet guardada no seu computador, na sua casa. O pessoal vai roubar a exchange e vai levar tudo embora. Então, se você guarda os seus fundos, os seus recursos em exchanges, você corre o sério risco de perder tudo do dia para a noite. Então, guarda esses dois exclaimers. É riscado para caramba. Ultra. Estudem, entendam a história da criptomoeda, de onde ela vem, quem fundou, tem o time por trás, é atuante, não é atuante, como ela se desenvolve, qual o roadmap de implementações futuras, quem, onde ela está listada, as exchanges são listadas, influenciam diretamente no preço das moedas. Então, leva um monte de coisa em consideração. E esse é o trabalho que o Luiz está fazendo, de mapear todas as variáveis, trazer isso para um algoritmo, para um banco de dados, e diminuir esse risco. Mas, mesmo assim, continua arriscado. Por exemplo, o Bitcoin, até hoje, ninguém sabe quem foi o cara que criou. É um problema isso? Não é um problema para o Bitcoin. O Bitcoin, inclusive, foi saudável para a forma como ele se colocou no mercado, de que a pessoa que o criou ficasse anônima. Sendo que o código fonte de tudo que foi criado é aberto ao público, onde os maiores especialistas em criptografia do mundo têm a oportunidade de auditar o código e saber se tem alguma pegadinha, um gatilho, alguma coisa que vai deturpar o que está acontecendo. Então, o fato do código ser aberto, ele é mais importante do que ter o autor conhecido. Agora, se amanhã ou depois o Bitcoin vai continuar existindo, eu acredito que a longevidade do Bitcoin é muito alta, até porque o primeiro é o que se provou mais estável, vem sendo atacado consistentemente 24 horas por dia, 7 dias por semana há 9 anos e está aí segurando a bronca. Existem mais de 1.500 altcoins hoje no mercado, muitas delas, a grande maioria massiva delas são cópias do Bitcoin que sofreram algum tipo de alteração e foram colocadas no mercado. Então, sem muitas melhorias expressivas. Lógico, tem algumas criptomoedas com melhorias absurdamente expressivas em relação ao Bitcoin. O Bitcoin, tem gente que acha que é lento, 10 minutos, na época que ele foi concebido, 10 minutos perto do sistema financeiro tradicional de remessas internacionais, estava ok. Hoje, talvez, 10 minutos, o pessoal está mal acostumado, acho que 10 minutos pode ser muito tempo. o FII, para você fazer microtransação no Bitcoin, o custo dessa transação talvez não esteja mais tão ok, mas para você transferir 150 mil dólares, de repente, lá uns 60 dólares, 100 dólares, está ok, pela segurança, pelos atributos que a rede tem. Então, se vai existir amanhã, amanhã vai. Se vai existir em 2140, que é até onde está prevista a emissão do último Bitcoin? Sabemos. Mas a questão é, estão surgindo outras moedas, mas nenhuma delas se provou forte o suficiente para ter um market cap, uma participação de mercado tão grande, o número de fãs, utilizadores ou pessoas tentando colocar isso no mercado e trabalhando no desenvolvimento de maneira tão densa quanto tem no Bitcoin. Então, o dia de amanhã eu acho ainda muito promissor para o Bitcoin durante muito tempo. O Bitcoin tem um nome muito forte, muito expressivo justamente por ser o primeiro deles. E aí, pegando antes de abrir para perguntas de vocês três, a última consideração aí, como que vocês veem, quais são as tendências de blockchain? Saindo de Bitcoin agora, voltando a geral, blockchain, quais são as tendências de futuro que vocês veem? se nós olharmos o próprio Gartner tem o que ele chama de hype cycle, é o gráfico de tendência. As criptomoedas, o gráfico do Gartner, o hype cycle, ele é uma curva que ao final dela nós temos o que é conhecido como platô de produtividade, significa que a tecnologia está estável, ela já está pronta e já está sendo usada por muitas pessoas. O blockchain hoje, ele está numa curva descendente onde a gente chama de válida desilusão. Muita gente hoje está usando o blockchain para diversos assuntos, para diversas áreas, mas ainda assim é difícil você ter um case de sucesso. Existem, mas são poucos. Nós vemos todas as áreas, todos os segmentos da indústria tentando usar o blockchain para algum case, algum negócio. O que a gente... Então nós temos que o blockchain está passando pelo vale da desilusão e entrando no platô da produtividade. Significa que ele vai se tornar uma tecnologia madura em poucos anos. O bitcoin era conhecido como a primeira geração do blockchain. Depois nós partimos para a segunda geração do blockchain, que era o Ethereum e variantes. E agora nós estamos entrando na terceira geração do blockchain, que um dos pioneiros é o Skyledger, que é uma das plataformas que está surgindo aí. Então nós já estamos na terceira geração. Então eu vejo que ainda tem... Passando, temos que passar pelo vale da desilusão. Muita gente vai se decepcionar ao longo desse caminho e aí nós vamos entrar no platô da produtividade, que é onde a tecnologia vai estar amplamente distribuída para todo mundo. Excelente. Luiz? O que eu vejo no futuro eu acho que é realmente a correlação com outras inovações. Eu acho que o blockchain é uma das inovações que tem aqui. Eu acho que tem muita integração com IoT, integração com inteligência artificial, integração com um monte de outras tecnologias. E eu acho que aí é que vai ser o grande futuro. Eu acho que nunca uma tecnologia só vai disruptar novamente o mercado ou vai mudar consideravelmente o mercado. Mas a junção de várias tecnologias juntas eu acho que realmente tem o potencial para ter um novo... ter uma nova disrupção no mercado. Ó, pessoal, quando eu estava aqui na terceira Campus Party, o pessoal estava começando ainda a discussão sobre Cloud Computing. Na época você falava não, Cloud Computing é o futuro. Cloud Computing porque você não vai precisar ter seu computador no seu escritório e tal. Algum de vocês consegue conceber a possibilidade de desenvolver um projeto inicial sem utilizar Cloud? Hoje? Não. Vou comprar um super computador para deixar guardado debaixo da minha mesa para rodar como servidor? Não. Está fora de cogitação isso. Eu acho que a mesma coisa acontece com blockchain e criptomoedas e essa chamada... Vou até brincar para falar com o Gabriel Rama. Estou falando aí, ó. Essa criptoesfera, tá? que vem acontecendo. Por quê? Hoje a gente fala muito porque blockchain vai ser usado para isso, vai ser usado para aquilo e tal. Mas amanhã, e amanhã é próximo, dois anos, no máximo, se estourando. Você não vai mais conceber ter um projeto que dependa de confiança de partes sem que isso esteja uma parte dela rodando em um blockchain que atenda a sua demanda. Eu acho que isso é para um futuro muito próximo, não é um futuro distante. como o Cloud Computing, hoje é só Computing, porque você é Computing. Vira como antes, é. Então, pessoal, para abrir para perguntas aqui, acho que vale a pena. Do que a gente foi falado aqui, lembrar que blockchain é muito mais amplo do que criptomoedas só. Tivemos exemplos aqui, aplicação para a área médica, validação, certificação de documentos legais com cartórios. E aí é legal porque não vai ser eliminar totalmente cartório ou banco ou governo, porque tem lei, tem regulamentação que demora, não é tão rápido, né? Mas, e futuro, mistura de tecnologias, blockchain com IoT, com machine learning, com várias outras coisas, acho que é por aí. Abrindo para perguntas aqui, quem pode me ajudar? Você ajuda? Olá, tudo bem? Meu nome é Mário, boa tarde. Eu queria saber a respeito da mineração. Eu vi aqui, tenho acompanhado a feira esses dias e ouvi muito sobre blockchain, mas pouquíssimas pessoas falam sobre mineração. E eu não sou da área de tecnologia nem nada e eu fiquei muito curioso a respeito. Eu gostaria de saber se ainda compensa para uma pessoa investir em mineração e qual o futuro da mineração? porque eu vislumbro algo como grandes empresas trabalhando com isso e tirando da mão do cidadão. Não sei se eu estou correto, mas gostaria de saber. A mineração hoje ela ocorre na sua maior parte por pools de mineradores, né? Eles se juntam para ter maior poder computacional, eles se juntam para diminuir risco. 80%, se eu não me engano, dos mineradores são concentrados na China, né? Onde o custo da energia elétrica é muito mais baixo do que nos Estados Unidos, por exemplo. Muitos, nós vemos também muitos mineradores na Islândia porque a temperatura é muito fria. Então você tem um custo menor com os equipamentos. O que a gente está vendo é que essa terceira geração de, o custo computacional é muito alto. Então essa terceira geração de blockchain está prevendo a diminuição desse custo, desse poder computacional para se chegar no consenso, na mineração. Mas ainda é muito custoso, os grandes mineradores se unem para poder minerar e eu, na minha opinião pessoal, não acredito que seja válido. O Edilson pode falar mais porque ele já minerou, né? Mas eu acho que não vale para o usuário comum fazer isso em casa. O Edilson pode complementar aqui. Bom, quando a gente fala em blockchain e que a gente depende de confiança e depende de consenso e tal, a mineração ela é um dos fatores primordiais para que a coisa aconteça e funcione. Mas existem alguns tipos de mineração. A mineração mais tradicional é aquela onde você prova que você tem poder computacional e executou uma tarefa muito árdua complexa computacionalmente em cima de uma coisa e você é recompensado por isso. Essa é a mineração tradicional que veio lá do Bitcoin chamada prova de trabalho. Então, você prova que você tem mais poder computacional. Quanto mais poder computacional você tem, maiores as suas chances de ser o primeiro a resolver um problema. Resolver o problema, você é recompensado por isso. E todo mundo no mundo inteiro tenta resolver o mesmo problema. Aí o pessoal começou a olhar para isso e falou assim, caramba, a pegada energética, a pegada ecológica da mineração tradicional não é tão legal porque ela consome muita energia elétrica. Existem outros meios de conseguir o mesmo nível de segurança do que o que já está aprovado com menos poder computacional. Existem. Então, essa mineração que você se refere no Brasil não dá. O pessoal tem tentado ir para o Paraguai, tem ido para a Islândia onde o pessoal abate o custo de refrigeração utilizando a natureza. O pessoal vai para a China onde além de ter energia elétrica subsidiada você consegue gente do partido na sua empresa para facilitar seu trabalho. Por isso que eles não fecham as mineradoras mas fecham os exchanges. então, no Brasil o custo como essa mineração tradicional depende de energia elétrica é computação é computador rápido ela fica cara e a gente tem muita a nossa energia elétrica é cara bandeira vermelha está aí para provar você não fica mais competitivo você gasta mais do que poderia receber. outro tipo de mineração que tem você prova para a rede que você detém um determinado número de moedas e aí a rede acredita e te dá a oportunidade de fazer aquela mineração então você não gasta poder computacional mas você tem que despender recursos financeiros para adquirir parte do montante das moedas que estão no mercado para se tornar elegível a ter o seu bloco a sua verdade colocada na rede e ser recompensado novamente. tem vários pontos aí se você tem um grupo econômico muito forte eles podem meio que concentrar o poder de mineração mas por outro lado se eles se desfizarem dessas moedas e colocar as moedas no mercado eles deixam de ser competitivos também e essa oportunidade ela é muito mais fácil de ser adquirida do que o modelo tradicional onde tem que montar data centers do tamanho desse galpão para fazer a mineração tem dois pontos o primeiro modelo está provado com sucesso funciona mantém a segurança da rede a rede se mantém íntegra e praticamente ninguém conseguiu aliás ninguém conseguiu quebrar uma rede onde o consenso era baseado em proof of work com a mineração baseada em computação o segundo modelo vem tentando se provar ainda ele não está posto no mercado então tem moedas muito pequenas que provaram que determinados aspectos são válidos mas na escala que o bitcoin tem ninguém conseguiu provar ainda vai se provar uma hora ou outra ou uma versão nova disso mas por enquanto ainda não mas a computação tradicional a mineração tradicional no Brasil não vale a pena são grupos em escala industrial e não dá para competir com esses caras hoje não dá opa boa noite eu tenho duas perguntas na verdade a primeira vocês acreditam que o mercado não só o bitcoin mas como todas as outras criptomoedas não poderiam investir na autorregulação eu digo isso porque pelo menos no Brasil o marketing digital ele teve uma participação enorme da Abrad há mais de 10 anos trabalhando na autorregulação do marketing digital dado que o mercado não tinha conhecimento nenhum de como funcionavam as tratativas principalmente no mercado de mídia onde roda a maior parte do dinheiro então onde tem dinheiro sempre tem muita regulação então eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre autorregulação e quanto a eleições e votos ainda não existem protocolos que sejam seguros insuficientes como o Rave Protocol que o Verge usa ou como a gente viu ontem com o Zcash eu não sou técnico então desse ponto eu não tenho nem como saber eu sou suspeito a falar porque eu sou absolutamente a favor da autorregulação eu acho que o estado ele tem que ser mínimo e tem que botar o dedo menos possível no mercado opinião pessoal minha mas porém contudo todavia a gente sabe que a gente vive num país onde o estado quer ter o controle tenta ter o controle de tudo o tempo todo criptomoedas embora pareça que não há regulação moeda é um mercado extremamente regulado um ICO que aconteça emitindo ações da empresa ao invés de uma ficha de uso da plataforma sejam ações aquele token represente ações da empresa está no mercado reguladíssimo tem regulação para tudo então é muito mais fácil eles encaixarem numa regulação existente como que uma exchange opera é uma exchange vai trabalhar sobre regulação tal eu prefiro autorregulação o mercado de exchange brasileiro ele é ele é praticamente autorregulado aliás o nível de segurança de algumas exchanges eu ouso dizer que é maior de alguns maior que alguns bancos tá o nível o que eles fazem de QIC o trabalho que eles têm para ver se umas políticas contra lavagem de dinheiro saber a origem não permitir que segue uma mala de dinheiro na empresa complice ele não deixa chegar uma mala de dinheiro depois estar no exchange é muito superior a alguns bancos já o banco central sabe disso porque eles mapearam eles sabem qual é o player que atua de maneira bacana no mercado e usa isso como exemplo bom e de proteção de sabendo que essa coisa não vai degringolar e outros que estão bagunçando o mercado de maneira estapafúrdia tem de tudo no mercado tá sou a favor da autorregulação mas para ter uma autorregulação de verdade você precisa ter um mercado bem desenvolvido uma tecnologia atuante sendo amplamente utilizada e um mercado bem desenvolvido e um país com reguladores e governantes que apoiem a autorregulação e não queiram colocar o dedo o tempo todo em tudo tirando a sua parte minha opinião eu gostaria de saber se no momento que o Brasil tiver uma criptomoeda bem estruturada e vai ter soluções de blockchain também estruturadas a gente vai sofrer o mínimo possível de variações que hoje acontece então uma ação do governo na Ásia interfere muito na criptomoeda acaba interferindo muito mais de forma significativa do que quando um governo americano faz uma mudança e interfere na bolsa então quando a gente tiver as soluções consolidadas aqui essas interferências vão ser menores ou ainda vai continuar a gente sofrendo muita variação externa sendo que aqui a gente está totalmente consolidado estruturado eu acredito que uma vez que isso se tornar popular e se tornar realmente estável maturo o suficiente o Brasil chegar a ter uma criptomoeda e o que a gente acredita que vai acontecer eu acho que vai se tornar como o dinheiro convencional as variações externas vão impactar na nossa criptomoeda e vice-versa eu acho que vai se tornar um ativo como qualquer outro é muito mais uma questão de tempo esperar que as coisas aconteçam como eu falei o platô da produtividade ele deve acontecer em 3 ou 4 anos e eu não acredito que a gente está muito longe disso eu acredito que tem inclusive incentivo porque para você gerar dinheiro para você criar nota para você fazer isso daqui é um custo elevadíssimo para o Banco Central e para o governo então assim já existem muitas iniciativas do governo tentando começar mas assim é um trabalho muito grande para muita gente para se convencer para explicar todo esse trabalho o que o Edilson está fazendo estão fazendo lá dentro do Banco Central explicando para políticos o que é blockchain isso daí é demorado é difícil mas precisa acontecer para a gente ter uma regulação para a gente chegar nesse nível de maturidade e ter uma criptomoeda brasileira assim que o Brasil tiver criptomoeda sabe quem tem que se preocupar lógico fora o fato do governo poder imprimir dinheiro sem precisar por papel no mercado os meios de pagamento porque PagSeguro Moip Paypal esses caras perdem o mercado não tem mais sentido porque você vai pagar uma taxa para um meio de pagamento se você está usando a moeda corrente do país para comprar direto traz benefícios para a população sim só que vai ter muita discussão ainda do modelo e como isso vai ser adotado Gilson sobre a Original Mind o teu serviço por exemplo pode aqui o teu serviço pode registrar por exemplo uma música onde o compositor pode garantir anterioridade qual o impacto disso no mercado a procura das pessoas tem sido de forma orgânica ou você tem que desprender uma atenção e um e um marketing em cima disso para educar as pessoas a procurar o teu serviço cara eu sou péssimo de marketing eu e aí o Original Mind reflete agora a gente tem nosso primeiro profissional de marketing o André está aqui com a gente aqui do lado pela primeira vez o Original Mind em quase 3 anos tem um profissional de marketing para ajudar a gente a cuidar disso porque a gente não trata de marketing copyright propriedade intelectual a lei brasileira diz que o direito nasce com a obra e você não precisa você não precisa obrigatoriamente registrar a sua obra para ter direito sobre ela mas em caso de discussão judicial você tem que provar a precedência e aí o blockchain é uma ferramenta que te ajuda na largada se você acabou de produzir a sua obra e efetuou um registro de autenticidade dela e qualquer discussão cópia ou qualquer plágio que aconteça no mercado você tem uma prova forte que pode ser usada sim judicialmente de precedência daquela obra a gente tem casos já de artistas que registraram compilações inteiras fazendo um benchmarking entre o Original Mai e Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional demorando nove meses para fazer o registro e pelo Original Mai com blockchain em dez minutos você tinha o registro confirmado na rede com uma prova que você fez aquilo que aquilo é seu de alguma maneira se não for seu e for fraudado você vai discutindo a justiça mas o que você entrou para a plataforma se você acabou de produzir entrou para a plataforma não tem mais como outra pessoa que executou ou copiou posteriormente ter uma prova anterior à sua é impossível tá? Respondido? Pessoal pegando o gancho aqui a gente vai ter que liberar o palco para finalizar aqui agradecer a presença do Edilson do Luiz Achiste do Luiz Nunes queria pegar uma pergunta aqui para quem quer saber um pouco mais sobre blockchain eu tive uma pergunta de estudante agora porque eu queria estudar mas onde que eu vejo mais informação? é palestra é documento é livro etc o que vocês recomendam? só para te fechar mas estilo debate presencial 30 segundos cada um para fechar e dar essa dica aí quer aprender rapidamente sobre bitcoin criptomoedas blockchain criptomoedasfacil.com.br com a turma com a turma que está aí fazendo a apresentação baita fonte de conteúdo de qualidade os meninos estão fazendo um super trabalho inclusive com vídeos eles estão criptomoedasfacil CF a turma está aí trabalhando qualquer coisa fala com eles para ter acesso ao portal lá tem diversos canais no youtube Fernando Urich é um cara hoje ele está na XP Investimentos é uma ótima ótima referência sobre bitcoins e criptomoedas no Brasil o OriginalMai tem um canal também no youtube a gente vem procurando no tempo livre agora a gente tem obrigação de fazer uma live a cada 15 dias então a gente vai ter mais consistência nos vídeos mas tem bastante conteúdo em youtube com os meninos e com o Fernando Urich e mais alguns outros sites como Foxbit tem bastante conteúdo também a web é rica em relação a conteúdo ah não procurem falsas mineradoras de bitcoin porque a maioria delas são pirâmide então se você procurar informação junto às piramideiras você será ludibriado e vai perder o seu dinheiro em algum momento bom da minha parte eu acho que vou fazer um pouco de propaganda também podem procurar pelo Venturos por mim Luiz Rachiche tem bastante conteúdo na web eu acho que tem que também tomar esse cuidado do que é válido procurem sempre conteúdo já indicado por pessoas o próprio Edilson indicou o site deles mais conteúdo deles mas eu acho que tem muitos cursos bons disponíveis geralmente os cursos bons tem uma pequena taxinha pra você pagar não são totalmente gratuitos que é justamente pra forçar você a não pegar qualquer coisa qualquer porcaria aí na rede tem muita informação tem muito livro o MIT disponibiliza alguns cursos né de graça ali tem pequena e o DMI também tem tem alguma coisa de blockchain né muito importante blockchain academy lógico foi onde eu aprendi eu acho que a melhor referência eu acho que de você aprender um pouco sobre blockchain é o blockchain academy aqui no Brasil eu também tinha esquecido foi onde que a gente mas outra coisa que eu gostaria de recomendar pra todos que eu fiz eu recomendo é o curso da University of Nicosia tá no Chipre você tem um mock online que você consegue fazer a primeira primeira parte é totalmente gratuito depois você tem o Master Science Digital Currency também que eu acho fantástico é tô como eu tô fazendo e eu acho recomendo bastante tá e participar de eventos como esses excelente mais uma vez obrigado pela presença Edilson Luiz Achiste Luiz Nunes uma salva de palmas para os especialistas por favor eles vão ficar aqui agora do lado do palco até meia noite meia uma hora duas respondendo qualquer duas vocês tiverem pode ficar aqui obrigado pela presença pessoal tiverem 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 tiverem